Olá galerinha, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje é um vídeo super legal, porque eu vou mostrar meu cantinho de slime, onde eu guardo minhas slimes, meus ingredientes, então se você é novo no canal, já se inscreve no canal aqui embaixo e ative o sininho para você ficar abrindo de todos os vídeos e deixem muitos likes, porque esse vídeo merece, então vamos começar? Gente, primeiro eu tenho esse guarda-roupa aqui, que fica no quarto de visitas e a minha mãe pegou uma partezinha aqui para eu colocar as minhas slimes aqui, as minhas coisinhas, porque eu tinha pouca coisa antes, aí foi aumentando, aumentando, aí a minha mãe teve que pegar um lugar maior, vou pegar aqui uma escada para eu mostrar lá no alto para vocês. Aqui no alto, que é a primeira parte, tem potinhos para eu guardar minhas slimes, tem redondo, tem uma bola, tem de frutinha, olha. E gente, me sigam no Instagram, porque é muito importante, e também se vocês acharem algumas coisas aqui legais para eu fazer uma slime, deixem lá na minha última foto no Instagram, que aí eu posso estar fazendo a slime que você escolher. Olha, aqui tem um saco cheio de pote, aí tem uma privadinha, gente, tem pote lá atrás de sorvete para fazer slime parecendo sorvete, tem esses potezinhos assim, olha. Agora vamos para a segunda parte, que são as decorações, os glitters, né? Aqui, ó, eu tenho essa neve falsa, a neve instantânea. Essa neve, eu já tenho um vídeo aqui no canal, tá bom? Eu fazendo uma cloud slime. Também tem essa tinta de tecido, que ela é com glitter assim, e eu uso ela para colorir a slime. Também tem a neon, a tinta de tecido. Gente, tem esses glitters aqui, ó, que eu sou apaixonada, que eles são pequenininhos, são bem fininhos assim, eles têm um glitterzinho. E, gente, vocês não acreditam, eles são neon, olha isso. Tem esse rosa, esse laranja, esse amarelo, tem esse verde, esse azul e esse branco. Ó, gente, aqui tá meio com glitter, mas é porque os glitters caem, né? Toda hora. Aqui tem estrelinhas, dourada, colorida, prata. Ah, desculpa, tá, gente? Aqui tem glitter prata, tem o glitter azul. E esses aqui, gente, eles vieram num saquinho. Aí eu peguei alguns pods aqui, ó, que eu usava para guardar slime. E eu coloquei os glitters. Gente, eu ainda não tinha usado para guardar nenhuma slime, tá? Eu ia usar ainda, aí eu peguei para guardar. Também tem esse prato aqui, ó. E eu usei, peguei esse pote de Nutella. Porque eles são, ó, não cai glitter. E eles se protegem bastante. Também, ó, tem o rosa ali, ó. Tão vendo? Também tem, olha esse glitter, gente. É o glitter misto. E olha isso. Gente, é maravilhoso. Tem esse aqui, que é o verde. Que é de 200 gramas. Esse aqui também, tá? Aí tem esse verde. Ai, gente, é mais lindo que o outro. Olha, que maravilhoso. Esse é o azul claro. Mas eu falo que é um turquesa. Porque ele, tipo assim, ele é um azul turquesa super maravilhoso. Tem esse preto, sim. Ó, aí eu vou colocar aqui em cima. Fica bem bonitinho. Eu acho tudo organizadinho, tudo bonitinho. Tem esse glitter rosa. Que é um rosinho, assim, bem colorinho, sabe? Ele é maravilhoso. Também tem esse aqui. Depois eu pego ali, tá? Tem esse perolizado. Maravilhoso. Gente, é um glitter mais lindo que o outro. Tem aquele pink ali, que caiu ali atrás. Esse pink lindo. Aqui tem o dourado. Esse aqui, ó. E o ouro, gente. Ele é muito lindo. Ele é muito brilhante. Olha isso, gente. Gente, eu sou apaixonada por todos esses glitters. Esse aqui. Olha aqui. Ele é um roxo. Ele é roxo. Ele é tipo assim, um violeta, sabe? É muito maravilhoso. Gente, essa cor brilha muito. Muito. Juro. Gente, eu sou muito desastrada. Eu dei tira que eu ia ali atrás de novo. Ó, tem esse aqui, que ele é um bronze, ó. Não tá escrito, tá? Mas tudo bem. Ó, aqui tá escrito que é um laranja. Mas ele é um bronze. Um bronze alaranjado. Eu não sei explicar muito bem a cor desse aqui. Mas é um bronze alaranjado. Vamos dizer, tá? É um bronze alaranjado. Que eu não sei se fala assim mais. Calma aqui que eu tô pegando glitter. Tem esse azul escuro. Gente, eu sei que eu falo que todos os glitters são maravilhosos. É porque todos são... Tipo, é muito brilhante, sabe? É muito glitter. E é... São todos... Todos são muito lindos, sabe? Então, por isso. Ó. Tem esse. Que é o vermelho. E ele... É um vermelho... Melancia, assim, sabe? Ele é bem vermelho mesmo. Agora aqui, deixa eu tirar aqui pra vocês poderem ver. Ali atrás eu tenho bolinha rosa, laranja, amarela. Ali atrás eu tenho um pote enorme de bolinha laranja. Sim, bolinha de isopor, gente. Ali eu tenho uma bolinha branca ali, ó. Um pouquinho maior. Aí eu também tenho essas bits. Tenho a azul. Tenho ali, ó. A verde. Tem essas bits. É... Amarelo. É um amarelo, assim, né? Um verde, limão, sabe? E... É, eu coloquei nessa garrafa porque tinha muita. Então aqui, deixa eu arrumar aqui. Gente, eu sou apaixonada por glitter. Quem me conhece sabe disso. Aqui, ficou meio desarrumado, mas depois a gente, ó. Agora, a parte que é o essencial da slime, né? Não existe slime sem cola, né, gente? Então vamos começar. Lá atrás. Ó, aqui são as coisas que eu uso, que eu coloco no slime e tudo. Aqui, vamos começar por aqui, ó. Eu tenho essas bits. Outras bits. Ó, vou mostrar. Olha. Essa, ela é uma transparente. Combina com tudo. Que cor linda. Gente, essa cor é magnífica. É maravilhosa. Olha. Essa amarela, gente. Ela é um amarelo, verde, limão, assim. E é muito maravilhosa. Essa aqui é um orange bem clarinho. Tem essa aqui, é um dourado. Tem a pink, a vermelha e a verde limão. E eu guardo aqui num pote, nesse potinho aqui, tá? É um pote de quimeleca, tá assim, gente? Minha quimeleca estragou. Aí eu coloquei aí, porque isso aí ia ficar tudo jogado. Os corantes eu mostro depois, porque tem muito corante. Aí aqui, vamos começar. Tem o detergente, o shampoo, a espuma de barbear, que eu uso essa. Tem, ó, hidratante. Tem a cola da Radex aqui. Tem essa aqui que eu não sei o nome, gente. Eu abri o... Essa aqui, ó, não sei o nome. É Zastraz. Essa aqui, que ele tá meio transparente. Tem um da Cascola. Tem uma da Prit, gente. Tá fechada ainda, eu nem usei. Tenho cola neon. Sim, gente, eu amo cola neon. Essa daqui é da Radex. E ela é cola neon. E, gente, ela é muito linda. Olha essa cor. É um rosa. Maravilhoso. Também tem essa verde aqui. Que ela também é da Radex, só que é um pote diferente. Tem essa roxa, gente. Maravilhosa essa cor. É, inclusive, tem vídeo aqui no canal. Fazendo slime com cola neon. Tenho essa aqui, que é da Alteza. Que é a slime fluffy. Que é cola fluffy já. Ela já vem com espuma de verbiar. Tem essa cola. Também tem essa cola aqui. Que é a cola transparente da Acrylex. E, gente, eu usei essa cola, eu e a Gabi, no vídeo que tem aqui no canal. E também tem no canal da Gabi. Da Gabi Souza. E, gente, você não pode perder esse vídeo. Tá imperdível. Que a gente fez uma slime parecendo um milkshake. Então, se você ainda não viu, corre pra ver o vídeo. E, gente, também tem o da cola transparente da Acrylex, pequenininha. Porque antes eu não achava a dela grande. Antes nem tinha a dela grande. Aí eu comprei essa pequenininha. Eu tenho bastante. Bastante. Já tenho quatro da pequenininha. Também tenho cola glitter. Tenho a dourada. Gente, o glitter tá aqui embaixo. O glitter não sobe. Tem esse perolizado. Ele tem um glitter rosa. É maravilhoso. Tem esse azul. O verde e o vermelho. Também tem uma cola aqui. Que eu coloquei nesse potinho. Que era a sobra de uma cola, tá? Mas eu nem sei que cola que é. Então, agora vamos pros corantes. Eu guardo aqui nesse pote. E eu tenho o vermelho. Gente, eu amo essa cor. Que é o Lilás Candy Color. É maravilhoso. E eu prefiro corante em gel, gente. Eu acho melhor. Pega cor mais rápido. Mas cada um tem seu gosto, né? E, gente, essa cor também. Eu comprei essa e o Lilás Candy Color junto. Que é o azul bebê. Fica uma cor super... É... Lina. Fica uma cor super clarinha, sabe? Esse rosa cereja. Gente, não liguem aqui. Que eu peguei com a mão suja de slime, tá? Então não liguem. O verde limão. Aí eu também tenho alguns líquidos. Aqui. Tem o laranja. Aqui tem alguns que eu não achei em gel. Tem o azul turquesa. Aí aqui tem o amarelo. E o bordô aqui, gente. O bordô. Que tá bem lá no fundo e não dá pra tirar. Vai ter que desarrumar tudo. Então vamos continuar. Tem o violeta. Gente, vocês acreditam que eu perdi a tampa do violeta? Gente, tá desarrumando tudo aqui. Mas vamos continuar. Mesmo assim. Tem esse aqui que é o verde folha. Que ele é bem parecido com a cor do verde limão, sabe? Eu pensei que ia ser super diferente. Mas é super parecido. Tem o preto que eu não uso muito. Preto. Tem o azul jeans. Essa cor é maravilhosa, gente. É o lilás. E uma das cores que eu mais amo aqui. Que eu acho que fica super linda. É o turquesa. Ó, ficou uma cor super linda. É o turquesa. É, vamos ver aqui. Também tem essência. Essência de limão. De laranja, gente. É muito cheiroso. Tem a de morango. Que é a que eu mais amo de todas. E tem a de uva. A que eu menos gosto é de uva, gente. Eu não gosto muito do cheiro de uva, sabe? Agora, então, vamos... Ó, vou pular essa parte aqui que é slime. Então, depois eu mostro. Deixa eu tirar aqui essa escada. Vamos pra essa parte. Já mostrei. Isso aqui. E, gente, vamos pra essa parte aqui, ó. Eu também tenho mais corantes. Aqui nessa última parte, ó. Mostra aqui, produção. Aqui nessa última parte. Tem alguns jogos lá atrás que eu não... E eu guardo aqui alguns corantes. Mas eu já tenho eles em gel, maquiagem. E eu não vou mostrar muito porque é corante show, assim, normal. Também tem algumas maquiagens aqui. Que eu, às vezes, coloco pra decorar slime. Tem paleta aqui também de maquiagem. Tenho essas canetas aqui que eu uso pra escrever em slime. Ou eu uso pra fazer luz negra também, que dá certo. Coloca fita adesiva. Tenho esse negócio aqui pra escrever um novo na slime, se eu quiser. Vamos nessa parte. Eu tenho algumas puris aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês. Tenho os potes que eu uso aqui, ó. Tem as tampas também. Tem o transparente. E esses turquesa. Tenho esses potes de ativador, que minha mãe faz. Tenho borax. Tenho outros de borax. Tenho água boricada e bicarbonato de sódio. E, gente, eu tenho dois sacos enormes de borax. Mas é minha mãe que usa. Então, não tá aqui. É minha mãe que faz. É porque eu não mexo, assim. Também tem a massa de EVA, que é onde eu guardo minhas massas de EVAs. Mas acabou e eu tenho que comprar mais. Então, eu só tenho essa pequenininha aqui. Tenho esses... Como que é o nome disso? Espátula. É uma colher, uma espátula. Gente, eu uso pra mexer isso. É slime. É uma espátula, tá? Aí tem a turquesa e tem a pink. Também tem essa paleta. Que eu ainda quero fazer um vídeo de slime com ela. E também quero comprar uma maior pra fazer. Então, se vocês quiserem, deixem bastante lá no meu Instagram. Então, agora eu vou começar mostrando as puris, ó. Eu vou começar com essa pink, ó. Ela é uma puri. Que, inclusive, tem vídeo aqui no canal comprando puris. E ela... Todas essas puris são clears. Essa aqui é um rosa clear, olha. Maravilhosa essa cor. Vou pegar uma aqui, que algumas são bem durinhas, sabe? Eu vou pegar uma mais molinha aqui. Ó. Essa aqui. A cor dela não é tão bonita, mas... Ela é mais molinha. Ó. Vou mostrar. É muito linda. Ai, gente. Ela ainda tá dura. Que elas são meio durinhas, essas cores. Sabe? A body é mais durinha, assim mesmo. Ai, tem de várias cores, ó. Tem essas cores aqui. E... Tinha uma transparente, mas ela estragou também. Vamos pra essa parte de cima. Aqui eu tenho essa slime aqui, que eu misturei com a moeba. Uma slime. Peguei e misturei com a moeba e coloquei glitter, olha. Ficou muito boa. Gente, fazem isso. É muito bom. Peguei um pedacinho. Aqui eu tenho uma puri também de unicórnio. Tenho essa aqui, que é uma cloud. Não uma cloud, gente. É uma... Ai, como que fala? Slime com a moeba, como que fala mesmo? Esqueci o nome. É uma... Tá, eu esqueci o nome, tá, gente, agora. Mas é slime com a moeba, sabe? Acabei de esquecer o nome, gente. Tá. Não é, Flore. Flore é slime comprada. Tá, eu esqueci o nome, mas... Aqui tem uma cloud slime. Maravilhosa. Purquesa. Olha, gente. Ela é uma cloud, sabe? Muito maravilhosa. Beleza? Ela é muito maravilhosa. Essa cloud. Linha. Aí eu tenho umas slimes normais aqui. Aí eu também tenho essa slime aqui, que eu fiz também, que é uma cloud. Gente, tenho essa aqui, gente, que tem um monte de gente que fala que parece iogurte, sabe? E ela... É muito boa a textura dela. Olha. Sério, é muito boa. Dá pra fazer slime flip com ela. É muito boa. Aí eu tenho umas slimes, assim, que é praticamente na mesma textura que essa. Tenho essa slime que eu fiz no vídeo com a Gabi Souza, gente. Olha. Aqui a gente usou massa de A.Flox. Olha aqui embaixo, gente. Que lindo. Aqui eu coloquei bits também, olha. Tá super linda essa slime. Também. Gente, ela tá com cheirinho de morango. Super maravilhoso. Também tem essa slime, gente, que a Gabi Souza fez. Só que ela não quis levar, porque ela ia passar em um monte de lugar ainda. Aí ia ficar no sol no carro e ia estragar, né? Mas outro dia, quem sabe, ela leva, né? Olha. A da Gabi Souza, gente. Olha aqui embaixo também. Olha isso. Tá muito boa, gente. Essa aqui que eu fiz no vídeo no canal da Gabi. Só que ela tá meio durinha, sabe? Ela tá meio durinha, né? Ó, agora eu vou pegar... Olha. Tem algumas aqui, gente, que é slimes normais, sabe? Que eu faço. Tem essa aqui na privada. Tem essa aqui de frutinha. Tem também essa aqui que eu fiz em uma colônia de férias. Aqui embaixo. E, gente, tem várias slimes aqui. Então, se vocês quiserem um vídeo que eu mostre todas as minhas slimes, deixem lá no meu Instagram, que é sofiasvedoficial. Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar muitos likes. Se inscrever no canal aqui embaixo. E ativar o sininho pra você ficar abrindo todos os vídeos. Um beijo e tchau! Tchau! Tchau!